Durante a sexta conferência das partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Brasil conseguiu aprovar uma resolução para a troca de provas e informações civis e administrativas. No Brasil, a resolução fortalece a aplicação da lei anticorrupção e da lei de improbidade administrativa. O texto vai auxiliar também na execução de sentenças do Tribunal de Contas da União e também na condução de processos contra agentes públicos acusados de corrupção. De acordo com o governo brasileiro, a aprovação da medida representa a principal contribuição do país à instância decisória máxima da ONU, que trata do tema.